A Oxfam calcula que se a gente fizesse algumas correções para melhorar esse gráfico anterior, para que o imposto de renda fosse progressivo, a gente conseguiria aumentar o dinheiro em caixa do Estado. Hoje fala-se muito da tal crise fiscal. O que é a crise fiscal? O governo não tem grana para fechar a conta das suas próprias despesas. Essa é a crise fiscal. Então, em teoria, o governo tem que cortar gastos. Isso é saudável e em qualquer governo o corte de gastos, se for feito nas áreas onde não vão afetar quem mais precisa, geram eficiência, enfim, eficiência por si é uma coisa que o governo tem que buscar. Mas, por outro lado, o governo pode aumentar a sua arrecadação se ele tiver uma forma mais efetiva de gerir o seu sistema tributário. E isso se daria, no caso brasileiro, é o que a Oxfam projeta, com correções no imposto de renda. E essas correções sozinhas, elas poderiam dobrar, hoje, o dinheiro que se gasta com o Bolsa Família no Brasil. Ou quase triplicar o orçamento federal dedicado à educação básica, que vocês sabem como é, pública. E multiplicar por 60 aquilo que se gasta com a educação infantil no orçamento federal. Ou seja, a gente poderia aumentar bastante o número de creches no Brasil, que é um drama, todo mundo que tem priminhos pequenos, uma tia que acabou de ter filho, sabe que é muito difícil o acesso à creche, e o acesso à creche, ele é fundamental, porque a mulher pode sair para o mercado de trabalho, aumentar a renda dentro de casa, enfim, a criança se desenvolve, tem mil ganhos. Só que a gente não tem isso, por quê? Porque uma parte muito pequena do Brasil, os super ricos, pagam pouco imposto. Outro tema é o gasto social e as desigualdades no Brasil. Aqui, a linha pontilhada mostra a redução de desigualdades que aconteceu, o índice de Gini, que eu já mostrei em outros gráficos. Paralelo a isso, teve um aumento do quanto o Brasil investe em saúde, educação, assistência social, existe aqui previdência, e esse aumento, que acontece desde 1995, teve um impacto positivo para a redução de desigualdades. Então, a Oxfam, por exemplo, vê com muita preocupação o que é a chamada emenda do teto de gastos, que limita a expansão do gasto social no Brasil. Eu acho que se for para limitar o gasto público, não deveria ser em saúde e educação, né? A gente pode eleger outras prioridades, não é essa. Aqui, a gente tem uma ideia de como o gasto social é distribuído no Brasil, mas como o tempo já está muito adiantado, eu vou pular esse gráfico aqui, e depois isso pode ser acessado direto no nosso relatório. Esse mesmo gráfico está lá, que está no site da Oxfam, o relatório pode ser baixado. Aqui, dá para ter uma boa ideia de quem, por exemplo, depende da saúde pública. Aqui à direita, vocês vão ver um... Agora, eu não sei se está espelhando para vocês, mas o gráfico que tem a legenda em reais mostra a distribuição de renda por estado no Brasil. E essa distribuição de renda por estado mostra que o Nordeste é muito mais pobre do que o Sudeste, por exemplo. E o Distrito Federal é a unidade federativa mais rica do Brasil em termos de renda média. Quando a gente vai para o outro mapa aqui de porcentagem, é a porcentagem da população que acessa saúde pública. O que a gente vê? Que quem mais precisa da saúde pública é justamente quem é mais pobre. O Nordeste aqui, você vê Maranhão, Tocantins, Piauí, Pernambuco, a Paraíba, aqui em cima de Pernambuco, são estados que acessam muito a saúde pública e são justamente aqueles estados mais pobres. O Distrito Federal, você vê aqui que é o caso oposto, é onde existe menor acesso à saúde pública e é onde a renda média é maior. Educação. O Brasil melhorou os índices de escolaridade ao longo do tempo. A gente virtualmente zerou o acesso ao ensino fundamental. Todo mundo, toda criança está na escola a partir dos seis anos. Mas, ao longo do tempo, a criançada vai abandonando. Por quê? Porque tem vários motivos. A escola já não representa mais o que elas querem, tem que gerar renda para a família, a estrutura é péssima, o acesso não funciona, etc. O ensino médio também tem uma taxa chamada evasão escolar muito alta. Ou seja, muitos jovens sequer estão na condição de prestar um Enem, porque abandonam no meio ou são forçados a abandonar pelas circunstâncias. E isso tem impacto no que se chama de anos de escolaridade média. Por quê? Você vai calcular mais ou menos qual é a média de anos que a pessoa fica numa sala de aula. O Brasil já está numa condição muito ruim em relação ao mundo e, se a gente considera dentro do Brasil a população negra, ainda está numa condição pior. Provavelmente porque os negros também ganham uma renda menor, os negros estão em periferias urbanas, isso tudo dificulta o acesso, força o jovem negro a abandonar a escola e isso tem um impacto estrutural que retroalimenta a desigualdade, porque a pessoa que não estuda é menor, enfim, aí você tem um ciclo vicioso de desigualdades que acontece por conta disso aqui. Apesar da melhora histórica, o ritmo é muito pequeno e os negros estão sempre atrás. Esse é o que o gráfico está dizendo.